Olá pessoal, sou o professor Paulo Silvino Ribeiro e como devem saber o Desenrola é uma ação importante da FESP que tenta contribuir para que a gente fale de uma forma mais tranquila para o público acadêmico daqui da nossa escola ou fora dela sobre temas importantes e essa semana o tema se impõe enquanto importância fundamental que é falar sobre democracia e acho que para além das discussões teóricas que a gente possa ter sobre democracia, a gente precisa pensar nela na prática precisa pensar nela no nosso cotidiano. Grosso modo a democracia é uma instituição importante para que nós nos organizemos socialmente pautado na participação, pautado na defesa de direitos e evidentemente considerando portanto que há opiniões diferentes que não há sempre consenso, a democracia não é sinônimo de consenso, é o contrário disso, é poder aliás ter condições para que o consenso exista e exista pautado no respeito ao que é diferente de mim e é exatamente isso que está faltando para nós hoje nessas vésperas de um segundo turno tumultuado, absolutamente complicado, principalmente para aqueles que defendem a democracia enquanto valor, enquanto instituição portanto, está na hora da gente pensar sobre o que de fato a democracia representa para a nossa vida não precisa ser sociólogo para saber o que é o cientista político, basta conviver, basta conviver com o outro basta saber portanto que nem sempre é a minha opinião que deve prevalecer, mas eu tenho de ter o direito de expressar a minha opinião isso é um contexto democrático. A democracia criada pelos gregos, de certo modo o grande legado grego para nós pressupõe de que a soberania popular, portanto, independentemente de classe social, da cor da pele, da sexualidade que todos nós possamos ter o direito de nos expressarmos e mais, de que todos tenhamos os direitos assegurados portanto, democracia, demo, significa povo, não tem nada a ver com demônio, embora o demônio parece estar a solta nesse contexto, e cracia vem de Kratos, que é poder, portanto, a democracia é o poder do povo é o poder de que você hoje pode estar escolhendo assistir esse vídeo ou não e eu posso estar gravando esse vídeo para te falar isso, portanto, acho que vale a pena a gente entender que a democracia não está lá nos livros e que, embora ela tenha sido pensada pelos gregos, ela não está no passado, ela está no presente e o que a gente não pode é deixá-la, de fato, descanteio ou que ela seja levada ao passado Para a gente falar sobre democracia, tem um outro assunto importante que está muito ligado a ela que é discutir cidadania, né? Então, quer dizer, cidadania, grosso modo, pressupõe a manutenção de três direitos que são interligados, evidentemente, e que quando falta um deles não tem cidadania a cidadania só existe quando a gente tem a garantia desses três e quais são esses três? É o direito civil, político e social Então, quer dizer, o que a gente precisa entender é que falar de democracia, falar de cidadania não é retórica, não é falar bonito, não é falar difícil é pensar aquilo que tem a ver com a sua vida, com o seu cotidiano se você vai ter direito ainda a estudar, a falar o que você pensa direito à saúde, quer dizer, direito a votar direito a ser candidato, quer dizer, como é que a gente consegue garantir direitos quando a democracia não existe? Portanto, a democracia é uma condição fundamental para que a gente tenha garantido a nossa cidadania A cidadania, portanto, não se encerra apenas no voto O voto é uma parte dela, né? Quer dizer, o voto é apenas um dos direitos políticos que nós temos enquanto cidadãs e cidadãos Então, vale a pena ficar de olho a quantas andam ou não andam a nossa democracia Então, esse é o meu recado, é o desenrola de hoje E um grande abraço, até a próxima